Olá, o recurso Cardinality Feedback foi introduzido no Oracle Database 11G Release 2. Este recurso entra em ação quando o otimizador gera um plano de execução para uma instrução SQL que possui predicados complexos, operadores complexos, estatísticas obsoletas ou estatísticas ausentes. Nestas situações, o otimizador vai monitorar a cardinalidade das operações no plano e ao término da execução da instrução SQL, se houver uma diferença significativa entre a cardinalidade estimada e a real, as cardinalidades reais serão armazenadas na SGA para o uso posterior e a instrução é marcada como reotimizável. Na próxima execução, a instrução SQL será reotimizada usando as cardinalidades armazenadas, permitindo que o otimizador gere um plano de execução melhor. O registro Cardinality Feedback é específico da instrução SQL ou SQLID e será eliminado se a instância for reiniciada ou o Oracle excluir da shared pool de acordo com seus algoritmos de retenção. A partir do Oracle Database 12c, o recurso Cardinality Feedback passou a se chamar Statistics Feedback. Neste artigo, vou mostrar um exemplo prático de como funciona o recurso Cardinality Feedback ou Statistics Feedback. Neste canal, publico vídeos de curta duração sobre a Esquelitane. Caso você queira ter acesso a conteúdos mais abrangentes, consulte a descrição deste vídeo. Lá, você encontrará os links para o blog DB Time Wizard e os cursos online publicados na plataforma da Udemy. Agora, vamos ver na prática como funciona o recurso Cardinality Feedback ou Statistics Feedback. Vamos executar o script Stats Feedback.esql. Neste script, nós estamos criando uma tabela, a tabela DBTW075. Estamos fazendo um select simples nesta tabela. No predicado, no filtro da cláusula WHERE, nós temos aqui uma expressão, a soma entre a coluna 3 e a coluna 4, e o resultado desta soma tem que estar entre 500 e 503. Então, ele trouxe todos os registros que se encaixam nesta condição. Quando nós temos um predicado, então, com uma expressão, o otimizador automaticamente começa a monitorar a cardinalidade das operações. Aqui no plano de execução, nós podemos observar que o otimizador estimou que seriam lidas 2.524 linhas, quando, na verdade, foram lidas 45. Um erro muito grande. Na visão V$Sql, nós temos aqui o campo Is Reoptimizable, que indica se o SQLD da nossa consulta foi marcado para reoptimização. Está como Yes, consulta que nós executamos. Na visão V$Sql Reoptimizable Hints, é onde são armazenados os hints de ajuste de cardinalidade. Então, nós temos aqui, para o nosso SQLID, nós temos aqui um ajuste para uma cardinalidade de 45. Na sequência, nós estamos executando a mesma consulta novamente. E no plano de execução agora, nós temos aqui que a estimativa bateu com a quantidade de linhas realmente acessada. Aqui embaixo, na seção Note, nós temos aqui a informação de que estatística e feedbacks foi usada para esse statement. Os scripts utilizados nesta apresentação estão disponíveis na parte de descrição deste vídeo. Se você tiver interesse por algum tópico específico sobre a SQL Tunning, deixe sua sugestão nos comentários deste vídeo, que vamos publicar um vídeo neste canal sobre o assunto que você sugeriu. Era isto que tínhamos para apresentar hoje. Espero que este conteúdo seja útil para você. Se você gostou, dê um like, assine o canal DB Time Wizard e clique no sininho para receber notificações sempre que forem publicados novos conteúdos. Agradeço o seu tempo e sua atenção. Um forte abraço e aguardo você no próximo vídeo.